É, o pessoal da Rodovidro sabe como deixar a sua casa, o seu estabelecimento mais bonito com o trabalho com vidro, hein? Eles já fazem isso há 18 anos, certo, Fernando? Além dos boxes, que eles são especializados, boxes em vidro temperado, de várias tonalidades, bronze, fumê, incolor, eles fazem também aquele trabalho com janelas basculantes, pivotantes, portas com ferragens douradas, todo tipo de trabalho dá pra fazer. Qualquer tipo. E tampo de mesa de quantos milímetros, Fernando? 10, 12, 15, 20. E 15, 20 também. E eles fazem esse trabalho aqui com jateamento de areia, tá? Fica bonito. Você pode diferenciar aí o seu box aqui na Rodovidro. Cada trabalho tem um preço diferente, né? Cada vez tem um preço diferente. Vou passar o preço pra você nessa semana, qualquer box aqui em 4 pagamentos. Esse de canto, 80 por 80 por 1,90, você ganha o porta-xampu de brinde. Preço na promoção, cristal incolor, 8 milímetros, 4 de 97,50. Tá barato, viu, gente? E com 2 anos de garantia, inclusive contra a quebra. Nessa semana tem brinde aqui na Rodovidro. Qualquer compra de box, você vai ganhar um espelho como esse, uma ferragem prata, tá? Presentão. Brinde de Natal. Tem mais um na promoção, que é esse aqui, ó. Ele tá em fumê, mas pode ser também bronze. O preço na promoção, desse de canto, 80 por 80 por 1,90. 4 pagamentos de 108 reais. Também você ganha o porta-xampu de brinde aqui da Rodovidro. Presentão pra você nessa semana. Além do preço, tem os dois brindes, certo, Fernando? Essa promoção vai até sexta-feira, segunda, sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 16, Avenida Ivank Sajikian, aqui na fábrica, 2944. Telefone qual é? 5-5-6-2-7-7-4-4. E também no Q-Outlet, de terça a domingo, das 10 às 20 horas, em Moema, Avenida Ibrapoera, 2500. Telefone de lá é o 5-3-3-4-3-3-1. Trabalha com vidro? Eles são especializados. Fazem tudo de primeira pra você. Deixa sua casa mais bonita. Rodovidro em quatro vezes nessa semana. Tchau, tchau.